Na Libertadores, o jogador tem que usar todas as suas forças. Nessa disputa, é preciso pensar em tudo. As viagens têm que ser planejadas. E só nesta Libertadores, o Santos percorreu mais de 30 mil quilômetros, entre idas e voltas para a Colômbia, Bolívia e México. Santos e Cúcuta já se enfrentaram na primeira fase. E se o inimigo é conhecido, o comandante do Exército Santista escreveu dois novos soldados para a disputa de hoje à noite. O zagueiro Marcelo e o atacante Lima, que até fez gol no coletivo. Outro aliado de Leão é o colombiano Molina. Para mim, é mais motivante enfrentar um time do meu país. Mas se o Santos tem um colombiano com raça brasileira, o Cúcuta tem um argentino provocador. É o atacante Urbano, aquele que comemora o gol com irreverência e exibe em primeira mão para o Globo Esporte a tatuagem do ídolo Maradona. Quem é o melhor, Pelé ou Maradona? Os dois são muito bons. Obviamente, acho que Maradona é melhor sem menosprezar o rei. É nesse clima de provocação que Santos e Cúcuta tentam avançar para a próxima fase da Libertadores.